Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários... O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos determina um limite para os juros do cartão de crédito. Esse teto equivale a duas vezes a taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, um título negociado entre os bancos. Se o projeto estivesse em vigor, os juros não poderiam ser superiores hoje a 30% ao ano. Atualmente chegam a 470%. O texto segue para votação em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que inclui entre as competências do Banco Central o crescimento econômico e a geração de empregos. Atualmente a instituição é responsável apenas pela supervisão do sistema bancário e pela estabilidade da moeda por meio do controle da inflação. O autor do projeto, o senador Lindbergh Farias, destacou que a mudança é inspirada no modelo do Banco Central norte-americano, o FED. Vários senadores elogiaram a proposta, que teve os votos favoráveis da base governista. O projeto segue para votação em plenário. A inspiração é no FED, no Banco Central norte-americano, é no Banco Central europeu. Como é que o Banco Central norte-americano, o FED, decide sobre a política monetária, sobre os juros? Ele olha para a inflação, mas ele olha para o crescimento e para a geração de empregos também. Porque todo mundo sabe que a política monetária impacta no crescimento, impacta na geração de empregos. Então esses dois olhares, um para a inflação e outro para o crescimento e geração de emprego, acaba moderando, por exemplo, uma posição de alta de juros. O Banco Central tem um papel importante para acompanhar a estabilidade do poder de compra da moeda, com certeza, da inflação, mas não pode também descuidar do emprego. Todo esforço que se faz é na direção de nós reconstruirmos as bases macroeconômicas do nosso país. E esse projeto, a meu juízo, ele dialoga nessa direção, apesar de eu apontar e ratificar que o partido da presidente Dilma e do senador Lindembeck poderia ter feito isso. Passou da hora de darmos esse comando ao Banco Central de que o papel dele ao administrar a política monetária do nosso país vai além do controle da inflação, nada mais razoável e sensato colocar que o Banco Central deve ter nas suas preocupações, no seu mandato, nas suas preocupações, a manutenção do nível de emprego, o crescimento do nível de emprego quando este estiver em declínio e colocar isso de uma maneira mais coordenada, mais racional. A comissão aprovou ainda projeto de decreto legislativo que reduz os salários dos membros do Congresso Nacional, dos atuais 33 mil para pouco mais de 26 mil reais, ficando o valor congelado por tempo indeterminado. A matéria vai a plenário. Fiz o substitutivo e propus que retornasse o salário a nível de 2014, que é 26, 7, 2, 3, 13. Esse é um apelo das ruas, inclusive, de redução de salários dos parlamentares.